Muito bem! E por falar em hospital, falando em hospital, nós temos um quadro novo aqui no CQC, que estreia agora, chamado Cirurgiões. Quem são os cirurgiões? Este animalzinho aqui, Marco Luke, Rafinha Bastos e o pequeno pônei Oscar Filho. Este programa aqui, entrevista pessoas normais, né, toda semana, políticos, celebridades, não é isso? Claro, claro, quem vai dizer que o Zé do Cachão é uma pessoa normal? É, perfeitamente, e toda pessoa normal tem os seus problemas, às vezes precisa de uns cuidados médicos, por isso, estreia agora no CQC, Cirurgiões, olha isso! Você duvida, cara? 50 mil reais que você não acerta aqui. 50 mil reais? Você não tem essa grana lá. Ah, rapaz! Aí, perdeu, cara. Bom, senhores, é o seguinte, vamos começar logo isso aqui, eu sei que você está fazendo algo muito sério, mas... Doutor Bacos. Doutor Bacos, vamos lá. Vamos dar início, o que nós temos aqui? Senhores, esta é a novidade, veja bem? Ah, tá bom. Senador, bigoduto, ex-presidente, isso não é novidade nenhuma. A novidade é ver ele aí indefeso, né, inconsciente. Ah, gente, olha só, olha só a carinha dele, não é bacana assim, ver tão de perto uma figura da nossa infância? Ah, só se for bem fãs do meu avô, cara. Você lembra dele da TV, gente? Você lembra que ele falava brasileiros e brasileiras, né? Que tempo bom, aquele tempo que o Brasil só tinha dois sexos. Pois é, na época de Pogobol, né, fiscal da Sunab, tinha inflação. Você lembra das coisas, cara? O preço das coisas cresceu em uma velocidade muito rápida. Você tem uma ideia de como os preços subiam? Tinha um amigo meu que era gago, que uma vez foi comprar um produto, ele fazia o pedido de pagar, tinha dobrado de preço. Ah, tá. Falando? Falando? Falando. Vamos dar início, então, ao procedimento? Vamos lá? Ah, eu sugiro a gente começar fazendo uma coisa muito importante, que é... Por que a gente não tira esse bigode, né? Vamos arrancar esse bigode na unha! Depois da cirurgia. O que que é isso? Você tá louco, cara? Quem faz um negócio? O que é isso? Por que só depois da cirurgia? Porque agora ele tá anestesiado. Não vai ter graça nenhuma. Bom, doutor Bassos, então, qual vai ser a intervenção? Prontuário. Vamos dar uma moeda no prontuário? O que que tem aqui? Olha aqui, é transplante de coração? Não, peraí. Essa pessoa aqui tem coração? Tem coração, sim. Por favor, um instrumento. Vamos dar início à cirurgia. Não, mas peraí. O cara veio lá do Amapá só pra fazer essa cirurgia aqui? Que mané Amapá, rapaz. Mané Amapá, mané Amapá, Amapá. Mas sabe que ele colocou o pé na Amapá? Ai, é. Coloca assim, sem justiça sua. Que oito ou oito anos ele aparece lá pra fazer campanha. Amapá é tipo um sítio pra ele, né? Tem lá o laranjal, tem o forno de pizza, tem lá um curral de eleitores. Mas peraí, tem uma coisa. Eu tô aqui me perguntando, cara. Como será que ele conseguiu doador pra isso, cara? Será que ele comprou o órgão? Não, ele trocou com o eleitor. Deu uma dentadura pra ele. Nossa, cara, olha isso. Dá uma olhada, doutor filho. Deixa eu ver. Nossa, mas o que é isso, cara? Isso é um cálculo renal, é isso? Isso aqui é um coração de pedra. Isso explica muita coisa. Claro, a qualidade das poesias dele, por exemplo. Bom, mas vamos logo que vai que essa pessoa morre aqui e daí fica chato, né? Mas ele não é imortal. Traz aí esse coração, vamos. Tá aqui, ó, coraçãozão. Aí, olha só. Você tá louco, doutor Basso? Você tem que tomar cuidado. Vai que infecciona o rapaz. Infecciona? Que é isso? Esse homem já se meteu em tanta sujeira que ele tá imune. Ah, então larga aí dentro, tá tudo certo. Pronto, foi, né? E aí, vamos almoçar? Picanha, churastaria? Vamos churastaria. Peraí, antes da gente comer, só uma dúvida aqui. Será que não vai dar algum problema, algum tipo de rejeição isso aqui? É bem possível que o coração rejeite esse corpo. Vamos embora. Muito bem, parece que ele se recuperou bem da cirurgia e chegou a hora da gente se despedir de vocês. Ah, eu queria agradecer ao...